E agora nós vamos trazer informações também em relação ao Chile. Gabriel Boric e José Antônio Casti vão disputar o segundo turno no Chile no mês que vem. Os detalhes com o Vinícius Moura. O candidato de esquerda Gabriel Boric e o de direita José Antônio Casti vão disputar o segundo turno da eleição presidencial no Chile. A votação foi a primeira em 16 anos sem a participação nem da ex-presidente Michele Bachelet nem do atual chefe de estado Sebastián Pinheira. O Chile vive um momento de forte polarização e desgaste após os violentos protestos durante o governo de Sebastián Pinheira, que se somaram ao caos mundial da pandemia da Covid-19 e a um recente escândalo envolvendo o nome da família do presidente na venda de empresas offshores. Para o construtor civil Henrique Dias, este é um momento histórico no país. Uma mudança profunda no Chile, inclusive com a mudança da Constituição. Então eu notei sim que o agente jovem está participando muito mais, muito mais das atividades correspondentes a esses câmbios, essas mudanças importantes. Além da presidência, os chilenos votaram para vereadores, deputados e senadores. O segundo turno entre Gabriel Boric e José Antônio Casti está marcado para o dia 16 de dezembro.